E aí, amiguinho, eu vi que você não deixou like nesse vídeo e nem é inscrito no canal do NG Memes. Eu vou te dar 5 segundos, senão eu vou fazer uma visitinha pra você conhecer a pegaluda do Kid. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E aí, bora? Fala, galera. Opa! Hoje eu venho apresentar pra vocês o aplicativo da UniTV. Nele você terá acesso a mais de 280 mil conteúdos populares, incluindo filmes, séries, animes e mais de 500 canais ao vivo pra assistir sua novela favorita e até mesmo o jogo do seu tímido coração. Mas o melhor vem agora. Com a UniTV você não precisa se preocupar com aquelas propagandas chatas que aparecem na tela, pois esse aplicativo é totalmente livre de anúncios. E para assistir suas programações favoritas, você não vai precisar acessar aqueles sites duvidosos, porque com certeza você irá encontrar o conteúdo que você procura dentro do aplicativo que é totalmente seguro e fácil de usar. Uhul! Você pode baixar no seu celular, TV Box, ou então diretamente na sua Smart TV. A UniTV é o aplicativo que eu uso e recomendo. Então não percam o tempo e acesse o link abaixo na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. É muito bom! Que delícia! Joga-me na caixa. Mais um proxinha na... Não é possível isso, né? Não é possível. Ai, que maldade, cara! Eu tenho azar no jogo, azar na sorte. Azar no azar. Eu vendi tua casa. Eu vendi tua casa. Eu vendi tua casa. Pago, te mata agora, pago, te mata. Corre não, desgraçado. A minha filha da peça, eu remata essa desgraça da peça. Vem, satanás. Ei, ei. Ei. Que que tá acontecendo aqui, véi? Ei. Ei, ei. Ei, ei. Eu não acredito, não. Não é doido. Que foi? Tá normal aí, porra? Claro, demais. Júlio, o Júlio chegou aqui, ó. O pai do Chris. Poxa. Como é que é, rapaz? Eu não acredito nisso. 49 centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. Acha que eu tô brincando? Desiste. Igualzinho, véi. Nossa, o que é isso? Yakisoba. Bom. Muito bom. Uma dofura. Sério, você que fez? Eu não, foi o mini-chefe. Ô, gente. Ué, o que é que tem aí? Que diabo é esse? Meu Deus. Desiste. Rua toda lotada de água, os carros. Ah, tá. Perigo entrar numa água dessa aí, ó. Pegar lesfistor. Les. Lesfistor. Lesf. Lesfistor. Lesf. Lesfistor. Doença de rato. O que é? O que é? Desafão, desfica. Só. Margarito. Ave Maria. Ô, o coração chegou a bater. O trabalho da gota é isso aqui, viu? Sacudir. De gasolina dá pra ir. A gasolina acabou. Ué. Como assim? Tô entendendo nada. E o que tava sacudindo? Era a cabronca da água da garrafa. Burrice. É calmo, hein? Bota, bota na segunda. Bota aí, bota aí você. Não. É isso aí, meu Deus. Vale, meu Deus. Vale, meu Deus. Ele deve tá aí morto essa hora. Tu é doido, né? Você compra o carro sem testar, por quê? Que negócio? Ah, gente. Que diabos é isso? Tu tá parecendo professor, prato. Tá olhando por cima. Não, não dá boba, não. Que que tá acontecendo aí? Tá aí, velho. Tropa, peguei esse cachorro aqui na feira Oxente Meu nome falou que era de raça, que era pinche Mas foi a história, homem Mas pô, mano, cachorro estressadão Eu vou te parando, nós vamos entrar na porrada Eu não vou arregar pra tu não, hein Fedendo, já dei banho sabão E o cheiro não sai, cumpadi Eu pensei até que era um dober, irmão, tá ligado? Talvez ele esteja louco Pois é, então olha quem eu peguei no meu caminho aqui O meu namorado Isso, moço O cheiro, ó Peraí, como eu estou? Não Meu namorado É só desgraça dessa volta Valeu, meu nosso É só seu namorado, o quê? Você é feio, meu porra Meu porra, meu porra Meu porra, meu porra Meu porra, meu porra Meu porra, meu porra Se você não ria, não Se você Muito obrigado pelas sete pessoas que estão aí na live, tá ligado? O maluco é brabo Porra, vai falar Ah, mas só sete pessoas Porra, já pensou sete pessoas com o meu... Para tudo aí O WhatsApp, você acha que ele é o quê? Boa tarde É, cabelo Deixa um biquinho de fora Oi? Cabelo, se puder baixar um pouquinho Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire Não liga mais pra mim quando eu estiver jogando Free Fire Você entendeu? Ixi Ah, não, eu Mas o Marcela adora fazer 69 69 é top de linha pra nós E nem me engasgue O que é 69? O que é 69? Igualzinho, velho Uma vez eu tirei 4 E todo mundo riu de mim Mas quando eu tirei o 8 Tá quentinho, tá quentinho Alô, é da rodoviária? Sim, que posso ajudar Então, eu queria saber quanto tempo demora o Amber de Vitória pra Berzonte Só um minuto Obrigado Vai subir, ela vai descer, ela vai ser a capoeira Vai mãe, arrasa Sai daqui seu demônio Morre O anel que eu prometi lá, ele Está ali, nunca Guardado pra te dar Não tá não, viu? Ah, tô ligado Queima, queima, queima Os bico tão se perguntando Que esse favelado na poste do mar Alguns momentos depois Tá quentinho, tá quentinho É falta de anel É falta de anel Eu entendi É bravo Vá rapaziada, minha mina ali tá traída Vou dar um tapão na bunda dela Bem louco Eu não nasce Eu achei que você fosse fêmea Levanta e bota a mão pra trás Isso Levanta e bota a mão pra trás Caralho, borracha, mano Tirar uma foto aqui, parça Costa, vai Essa vai ser a minha melhor Vai dar merda Ih, rapaz Esse cara é um p*** Ele é esquizofrênico, é esse mesmo Homem, não é cadeira pra você dizer Que é aceitável Homem, não é mamadeira pra você dizer que quer mamar Que papo é esse, Willis? Um a cada quatro homens no mundo sofre de goem Um ove Mas que p*** é essa? Respeite nós homens Pois somos como você Como a sua mãe Como sua avó Eu não entendi o que ele falou Como todo mundo O maluco é bravo Não entendi foi nada Nossa Viva a cabeça feminina Tava ruim Agora parece que piorou Todo dia tem uma merda Sextou mesmo Ah que sextou Ah, o que é sextou aqui Pra mãe da sexta-feira Isso é que é sextou Olha o buraco que nós temos que descer Com estaca nas costas Sextou mesmo com uma barra de capeta Mas é o que Acabou A menina vai se solta Só três minutos que esse flow toca pra você E esse três minutos que não vai esquecer A menina vai se solta Só três minutos que esse flow toca pra você E esse três minutos que não vai esquecer